Tudo bem com você? Você trabalhador e trabalhadora do Brasil que segue aqui o canal TV Resistência Contemporânea acompanhou no dia de ontem em vídeos e lives aqui do canal que o hacker Walter Delgatti Neto quer contar tudo, tudo o que sabe. Segundo ponto importante, o Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato o cara que ajudou a soltar o Lula, segundo muitos analistas, visitou a pedido da Carla Zambelli a golpista de extrema direita, o Bolsonaro, na época que era presidente, dentro do Palácio do Planalto. Segundo o advogado do Walter Delgatti Neto, o hacker deve ter entrado pelo lado de trás do Planalto para tentar, para que a imprensa não visse a entrada dele, a chegada dele no Palácio do Planalto para conversar, olha bem, com o ex-presidente da República, o inelegível, junto a ele, segundo muita gente os generais bajuladores em torno do presidente. E qual era o tema, a pauta da reunião? a conspiração, a conspiração, a trama de um golpe? Quem conseguiu levar esse hacker, o Walter Delgatti Neto, até o Bolsonaro? A Carla Zambelli. Meteu os pés pelas mãos, no afã de derrubar, de criar condições para um golpe no Brasil, meteu os pés pelas mãos e agora tudo está sendo revelado para a sociedade brasileira como um todo. Ontem foi uma bomba, é tanto que o miliciano mó, hoje inelegível, ficou caladinho, pianinho, como eles gostam de falar, caladinho. Mas o filho dele, o 01, que é senador da República, o Flávio Bolsonaro, resolveu afagar, fazer um afago a Carla Zambelli, dizendo, olhem bem, que a Carla Zambelli é vítima de tentativa desenfreada de atingir Bolsonaro. O Bolsonaro não precisa de ajuda, aliás, a justiça brasileira não precisa de ajuda da Carla Zambelli para pegar, para colocar a mão, para colocar o pai dele, o inelegível, no banco dos réus. É claro que a ajuda é importante, mas não é decisiva. Já falamos aqui mais de uma vez. O Bolsonaro tem contra ele, só no Tribunal Superior Eleitoral, 15 ações. Eram 16, agora tem 15. A décima sexta, vamos colocar assim, foi aquela ação do PDT sobre a reunião no Palácio da Alvorada com os embaixadores. Exatamente a ação que tornou o Bolsonaro inelegível por oito anos, o que é muito pouco, como esse canal vem falando há muito tempo. Então, a justiça não precisa da Carla Zambelli. Ajuda. Como disse o Boisés Mendes, no texto dele, maravilhoso, imagine o que vai sair do telefone da Carla Zambelli. Imagine o que tem nesse telefone, se ela não tiver destruído tudo, todas as provas, como fez quando limpou o gabinete dela, antes da chegada, alguém vazou, alguém vazou, ela mandou limpar o gabinete dela de deputada federal para que a Polícia Federal não encontrasse nada que o incriminasse. Claro que não precisa muito, porque é só entrar nas redes sociais para ver a quantidade de ataques que essa mulher fez à democracia brasileira. O último ataque está gravado aí, para todo mundo vê-la, chamando os coronéis do exército, os oficiais do exército para dar um golpe no Brasil. Para dar um golpe no Brasil. Então, o hacker quer contar tudo. E muita gente acredita que o Delgade vai fechar um acordo com a Justiça, com a Polícia Federal, e vai falar tudo. Vai falar tudo. É importante a gente aguardar, né? Imagine o Delgade falando da conversa, da suposta conversa, que pode ser muito comprometedora, pode, inclusive, apressar a ida do Bolsonaro para a cadeia entre o Bolsonaro e o próprio hacker. Tudo organizado pela Zambelli. O PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, como já dissemos no vídeo anterior, já conta como certa a cassação da deputada. Então, é muito importante a gente acompanhar. O nosso canal vai acompanhar e trazer tudo para você. Vamos falar do Flávio Bolsonaro e do afago que ele fez. Ontem, há essa deputada que está em fim de carreira. É importante lembrar que o Bolsonaro, o PL, o entorno do Bolsonaro, acredito que o próprio Flávio Bolsonaro, que é o 01, culpam, em parte, a derrota do ano passado nas eleições para a própria Zambelli. O Bolsonaro já chegou a verbalizar isso. Segundo o que a gente sabe, o Bolsonaro não tem falado com a Zambelli desde o mês de janeiro passado. Então, já se vão aí seis, sete meses. Por quê? Porque, segundo o entorno do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, aquela perseguição que a Zambelli fez de arma na mão, olha que coisa impressionante. Isso é só da extrema-direita e brasileira mesmo. O Carlos Zambelli pegou uma pistola e perseguiu um jornalista, um homem negro, lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então, aquele fato ali, segundo o Bolsonaro, teria sido decisivo para a derrota dele nas eleições. Eu não acredito muito nisso. Pode ter ajudado, mas não é decisivo. Não foi de forma nenhuma decisivo. A decisão estava do outro lado, que é o voto do povo pela democracia votando em Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o Bolsonaro culpa a Zambelli e está sem falar com ela. O Flávio Bolsonaro resolveu fazer um afago à golpista. E a gente vai falar sobre isso. Eu quero rapidamente pedir que você se inscreva. Por favor, se inscreva. A tua inscrição no canal, gente, é fundamental para nós. Fundamental. Pegue o link desse vídeo, mande para um amigo, para uma amiga, e mande uma mensagem. Por favor, conheça esse canal do Gilbert, do Givalber, do Hilton Faria, da Michelle Amanda, da Lorelai Haddad. Olha esse canal aí. É um canal progressista, é um canal da classe trabalhadora, um canal de esquerda. Se você gostar, se inscreva. Então, pegue o link, mande para um amigo, para uma amiga, por favor, para a gente ter mais pessoas inscritas aqui. E aqui é a nossa chave, Pix. Se você puder e quiser, mande um Pix para o canal. Nós sofremos uma punição da plataforma do YouTube com a suspensão total, a gente não sabe por quanto tempo, de toda a monetização do canal. Então, precisamos do teu apoio. É fundamental o apoio do trabalhador e da trabalhadora ao canal. Claro, sem atrapalhar o teu orçamento mensal, que é o mais importante. Você manter o alimento da família. Vamos aqui para o nosso tema, para a gente fechar esse pequeno vídeo. A Carla Zambelli foi delatada, não oficialmente, mas foi delatada, pelo hacker Walter Delgatti, que deu detalhes do encontro que eles tiveram. E, nesse encontro, teria a presença do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro pedindo para que o Walter Delgatti Neto entrasse nas urnas eletrônicas. Então, essa reunião foi mais uma parte da trama golpista organizada pelo próprio Bolsonaro, por oficiais bajuladores e golpistas ao redor dele, com a ajuda da Carla Zambelli. Por isso, essa deputada, que foi eleita lá em 2018, na esteira do bolsonarismo e foi reeleita no ano passado pelo PL de São Paulo, vai ou pode ter a sua vida política encerrada agora. No dia de ontem, no dia de ontem, o Conselho de Ética votou pela admissibilidade da cassação dela em plenário. Então, falta a votação em plenário. Segunda coisa importante, no dia de ontem, eu já disse durante o vídeo, esse vídeo e em outros vídeos, ela recebeu a visita da Polícia Federal no apartamento funcional, na casa de um assessor em São Paulo e no gabinete dela, na Câmara dos Deputados, quando a Polícia Federal chegou ao gabinete, não tinha mais computadores, não tinha quase mais nada, ela mandou limpar o gabinete antes. O Alexandre de Moraes, no mesmo pedido de prisão do Walter Delgat e de busca e apreensão a Carla Zambelli, o ministro autorizou que a Polícia Federal recolhesse, por exemplo, o passaporte dela. Então, a Zambelli não pode nem fugir para Orlando, como fez o chefe dela, o hoje inelegível. Por causa disso tudo, o Flávio Bolsonaro, o 01, que é senador da República, o filho mais velho do inelegível, disse que a Zambelli é uma aliada deles, sempre foi uma aliada deles, é brincadeira, eles abandonaram a mulher, uma aliada deles, que essa questão da justiça e bater na porta dela é um absurdo, que a Zambelli é vítima de tentativa desenfreada de atingir o Bolsonaro. Então, é o Flávio Bolsonaro afagando a golpista depois de abandoná-la. todos eles abandonaram a Carla Zambelli desde a eleição passada. É claro que esse afago do senador não vai mudar em nada um cenário que está levando aos dia após dia, ela é a primeira da fila, será caçada, não tenha dúvida disso, e caçada, sem o foro privilegiado, vai para a cadeia. Segundo a Polícia Federal, que a gente leu ontem, ela só não foi presa ontem, junto com Walter Delgatti Neto, porque ela é uma deputada federal, e isso, como ela tem foro privilegiado, a Polícia Federal e a própria justiça, através do Moraes, segurou e não mandou prender. Então, foi por isso, por ela ser uma deputada federal, que ela não foi presa ontem. Então, tudo indica que na hora que ela for caçada, tornada ineligível, caçada, ela será presa. É o passo seguinte. imagina ela ser caçada numa segunda-feira, numa segunda-feira não, numa terça, é quando o dia da semana que funciona a Câmara dos Deputados, na quarta-feira ou no mesmo dia, terça-feira, no dia que ela for caçada, ela vai ser presa porque ela não tem foro privilegiado. Então, ela vai ser presa. Comente, compartilhe, se inscreva. Por favor, muito obrigado e até o próximo vídeo.